Eu falei com as minhas agora, eu falei assim, Yasmin, conta comigo que eu falei, eu voto dela. Eu dava com o Falando Confuso, ela falou, não, você não falou, voto dela, você falou, você só contou as pessoas que votou. Falou, eu ouvi, você falou, Yasmin, Giovanna, eu, Giovanna. Falou, cara, eu ouvi, então elas estão se fazendo de tonta, porque elas ouviram. Tá, você tá f***, eu vou entender, eu sei que eu errei, desculpa, mas eu não vou agora, eu não vou agora conversar com você, senão eu vou ficar mais com raiva ainda. Não, não precisa começar, já foi. Porque você é uma prioridade, eu não quero discutir com você, desculpa, não foi a intenção, de verdade. É que agora eu vou ter que falar com ela, né? Não, eu nem sabe ainda. As meninas falam. As meninas votam nela. Ah, é? Morra. O quê? Ah, sim, senhora. Não são próximas, de onde você tirou quem? Você tá tendo com a Lani, a Bia e a Lani é próxima dela? Eu não sei, que não, amiga. Todo mundo é tão falso aqui, que não dá pra saber quem é próximo de quem, essa é real. Todo mundo é falso pra c*** nessa casa. Todo mundo é falso para um c***. Então como é que vai dar pra saber quem é próximo de quem? Elas não são. Elas não votam delas. Se as pessoas dormem do lado uma da outra, tá lá enfiando a faca nas costas. Se agora eu tenho que dormir do lado, tô falando... Pô, Davi, quase de mão dada.